Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pia Ingrid, sou professora do maternal, tá bom? E a gente vai revisar alguns numerais, tá certo? Mas antes de revisar alguns numerais, a gente vai falar com o papai do céu, tá bom? Chama a mamãe aí pra gente fazer oração, chama o papai, quem tiver em casa, tá bom? Junta as mãozinhas e fecha os olhinhos, vamos lá? Querido Deus, gosto muito de você, gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos e de todos os meus amigos Deus, obrigado pelos brinquedos, pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez Quero que todas as crianças conheçam e gostem de você Obrigado Deus, porque você é muito bom, amém! E hoje Pia Ingrid vai mostrar alguns numerais que a gente já estudou, vamos lá? Quem lembra que número é esse aqui? É o número 1, muito bem, o número 1 E qual é a cor do número 1? Amarelo, olha só, número 1, amarelo Bora passar o dedinho em cima Vai subir, ó E vai descer, isso, muito bem É o número 1, tá bom? E depois do número 1, qual será o próximo número que a gente estudou? O número 2, olha só o número 2 Bora passar o dedinho também Vai descer, ó E vai fazer a curvinha, ó E vai para o ladinho Esse daqui é o número 2 E qual é a cor desse número 2? Vermelho, isso mesmo Número 2, vermelho, tá certo? E a gente já mostrou o número 1, o 2 e o próximo é o número Que número é esse? É o número 3, isso mesmo Olha só o número 3 Tem duas curvinhas, ó Olha lá, que é incrível, passando o dedinho, ó Uma voltinha e duas voltinhas Número 3 da cor azul, isso mesmo Então, ó, coloca aí no dedinho de vocês Na mãozinha de vocês, três dedinhos Vamos lá, Tiangredi 1, 2, 3 Número 3, tá bom? E agora, Tiangredi vai cantar uma musiquinha bem legal Vamos lá? Número 1, número 1 Vamos começar assim Faz tum tum, ta ta, faz ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 2, número 2 Ele vem depois do 1 Faz tum tum, ta ta, faz ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 3, número 3 Ele vem depois do 2 Faz tum tum, ta ta, faz ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Isso mesmo Então, a gente revisou Número 1, o 2 e o 3 E a tarefinha que Tiangredi vai deixar pra vocês É que tá no caderno No caderno de vocês, tá bom? Que mamãe pegou na escola Então, é dos numerais Número 1, o 2 e o 3, tá certo? E um beijão pra vocês, ó Aproveitem e descansem bem muito, tá certo? E caprichem na atividade Tchau, meus amores Até a próxima Tchau Tchau